Pessoal, boa noite. Aqui é seu amigo Robot, da Robotique BR, o que há de melhor. Mais uma vez tocando no assunto que desde quando eu criei esse canal em 2016 eu venho batendo. Até por considerar isso um absurdo, certo? Essa questão da enganação, da enrolação, da utilização do artifício da mentira, certo? Na venda de ovos e frangos por internet. Uma coisa realmente absurda, uma relação de consumo onde o consumidor vem sendo enganado na realidade sobre promessas de animais, de ovos, de determinadas linhagens, que muitas vezes as pessoas nem têm essas linhagens na cocheira e chega ao extremo, chega ao extremo de nem cocheira ter, nem galo criar, certo? Mas arruma na realidade, cria no YouTube uma imagem que vocês acreditam de grande galista, de galista, disso, daquilo. Onde na realidade não sabe nem quantos dedos o galo tem no pé. E nem tem as linhagens que está vendendo e que está dizendo. Aí começa a vender ovos, começa a vender frangos a vocês de péssima qualidade, de baixa qualidade. Chegando ao absurdo de completar os lotes de ovos, as dúzias de ovos, com ovos de galo comum, de gigante negro, como tem casos, certo? De pé de pena, certo? De galinha comum, mestiças, certo? Como já existiu várias reclamações, eu não vou citar contra quem ainda, certo? E na realidade, muitas vezes os ovos sem estar gerado, sem estar galado, né? Fértil e cobrando caro, porque uma dúzia de ovos dessa, na média de 250, 400 reais para ser encaminhado e outros até mais. Existe por aí quem cobre mil reais. O cidadão fez um vídeo outro dia, jogando os ovos tudo fora, porque só nasceu um, já era a segunda remessa que ele comprava, pagando mil reais. E não nascia nada, quer dizer, a enrolação é muito grande. Depois, como eu tenho visto, eu tenho visto pessoalmente, certo? Um cidadão pegou até um ovo, que era de uma galinha minha, quando eu criava com outro amigo, certo? E levou, eu fiquei arretado, porque ele levou o ovo para completar, sem me dizer nada. Para completar o que ele ia mandar, só que a maioria do que ele estava mandando, os ovos o galo nem tinha, pegou lá um amigo, nem galinha tinha. Então o pessoal faz esse tipo de coisa. Promete, diz que é de uma procedência, inventa que é costeiro, barrigueiro, esporiador e no fundo é só um sunga neném. Galos comuns, às vezes sem qualidade nenhuma de combate, certo? Mas vendendo como se fosse combatente e dá pena, na realidade, pessoas leigas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas muitas vezes de interiores distantes, certo? Sendo enganado permanentemente, certo? Permanentemente, manda outras pessoas fazerem propaganda, dizer que é a pessoa mais honesta do mundo, que é corretíssima, que é decente, é galista, é o maior galista, tudo propaganda falsa. Aí vocês olham isso no YouTube, fica tudo achando que realmente vai fazer aquele sacrifício, tirar da boca dos filhos de vocês, para comprar essas pessoas, no criatório ilusório, porque uns tem criatório, outros criam no fundo do quintal, três, quatro chiqueiros que tem, os bichos tudo dentro da lama, certo? E empurrando em vocês como sendo alta linhagem, e vocês pagando os olhos na cara, tirando da comida dos filhos, tirando da feira, para pagar esse pessoal. E a gozação depois, se vocês soubessem, ou morria de raiva, ou engolia um, que é um absurdo. Então, de tanto ver isso, eu venho batendo, venho dizendo, que acreditar em ovo de internet, isso é loucura, tal. Então, a Robotique tomou uma posição, entendeu? O que é que seu amigo Robot vai fazer? Seu amigo Robot já mandou espalhar os áudios por aí, agora está fazendo o vídeo aqui no YouTube. Ele vai disponibilizar, certo? Os seus advogados, para que... Estou botando aí, na realidade, um WhatsApp, o meu WhatsApp, certo? Do seu amigo Robot, para que vocês possam entrar em contato e fazer a reclamação. Porque, no tempo do canal, eu tenho muitas reclamações contra algumas pessoas. Mas agora vai ficar mais fácil, porque tem um WhatsApp para vocês passarem as reclamações. Eu vou juntar, na realidade, para mim não importa contra quem seja, vai ser selecionado, encaminhado ao meu escritório, certo? Eles vão avaliar, os advogados vão avaliar, e nós vamos entrar com ação de danos, certo? Para que vocês possam reaver o dinheiro. Ser indenizado pelo dano causado, porque o dano é grande, viu? Não é só o dinheiro que gastou, não. É o tempo que passou, o que investiu, a expectativa e tudo mais, para no final não dar em nada, ter uma decepção. Então, isso aí vai ser apurado, certo? Então, vocês façam o seguinte, entra lá no canal, entra lá no zap que está aí no final, pega aí o zap, entre na realidade no meu WhatsApp. Este é o meu WhatsApp, do seu amigo Robot. Faça a reclamação, eu vou lhe atender, vou lhe escutar e vou lhe orientar. Outra coisa, não vai pagar nada, viu? É tudo gratuito, é por minha conta. Não vai, você não vai pagar um centavo, certo? E eu vou tomar as providências para uma ação, na realidade, de danos, e para um termo de ajuste ao Ministério Público. Esses caras agora vão andar feito boneco. Se está fazendo sacanagem com os outros, vai ter que parar. Porque vai ter que dar algumas explicações ao Ministério Público, entendeu? Então, eu estou esperando. Isso não compromete vocês que compraram em nada. Isso não compromete em nada. Isso aí só vai comprometer o picareta, o trambiqueiro que vendeu, que mentiu, que enganou vocês, certo? Então, está aí a ouvidoria. Isso é um dos primeiros passos de algumas coisas que eu vou tomar para corrigir um bocado de esculhambação que tem aqui no galismo. Precisa ser corrigido. Porque o galismo, na realidade, é um esporte de cidadão e não de bandido. Então, vamos corrigir. Vamos corrigir esse negócio. Vamos acabar com essa safadeza, com essa mentira. Vamos botar os pontos nos is. Vamos desmascarar quem estiver enrolando, hein? Seu amigo Robert conta com vocês.